Entre no ar, fecha a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar Ou as batidas no seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente Em um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio Pra sarar todas as feridas Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa Presença que mexe Se confronta com tudo aqui dentro Da gente Que causa arrepio na alma E a gente Sente Jesus Que eu perca amigos Que eu perca dinheiro Só não quero perder Tua presença Tua presença Eu não vou perder Tua presença é o meu 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 Tua presença é o meu